A fiscalização móvel da Delegacia Regional do Trabalho no estado do Pará encontrou 19 trabalhadores em situação precária na carvoaria. Eles eram submetidos a jornadas extensas de trabalho, sem água potável, sem banheiro, privados de higiene e não tinham equipamento de proteção para realizar o serviço, colocando em risco a saúde. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça e o caso veio parar aqui, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A terceira turma destacou que a ocorrência do crime foi comprovada por meio do relatório de fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho do estado, dos autos de infrações, do depoimento de uma das vítimas e das fotos do local. Quanto à autoria, o próprio dono da carvoaria admitiu ser o proprietário e o administrador. Ele ainda confirmou ter fornos na empresa e somente cinco empregados registrados. Para o colegiado, o crime se enquadra no artigo 149 do Código Penal, porque ficou plenamente caracterizada a submissão dos trabalhadores a condições degradantes de vida e trabalho, ferindo a dignidade dos empregados.